Bolo, você tem uma avaliação de como deveria ser usado o BNDES? Porque ao longo da corrida presidencial, Lula falou em usar o Banco de Desenvolvimento para colaborar com pequenas e médias empresas. E agora, nessa missão internacional, ele já voltou a defender o financiamento de engenharia para outros países. O Hélio colocou alguns outros elementos. Qual é a sua avaliação, seu apanhado? Olha, Felipe, eu acho que antes da gente falar do papel do BNDES, é importante a gente falar do porquê que os governadores foram com o Pires na mão hoje para o Palácio do Planalto, pela medida covarde tomada no governo Bolsonaro, do corte do ICMS dos combustíveis, penalizando os estados pela alta do preço da gasolina, que foi resultado de uma política desastrosa que o Michel Temer criou na Petrobras quando o Pedro Parente era presidente da empresa, e que o Bolsonaro manteve, que é a política de paridade dos preços de importação. Isso foi a política responsável, dado o aumento do dólar, as variações cambiais nos últimos anos, pelo aumento do preço dos combustíveis no Brasil inteiro. E aí, como o Bolsonaro não queria mexer nesta política, no interesse dos grandes acionistas, sobretudo na Bolsa de Nova York, da Petrobras, ele foi e cortou o ICMS dos combustíveis. E aí, isso gerou um rombo na conta dos estados e precisa se encontrar uma solução. Foi daí que a gente chegou no debate da utilização ou não do BNDES. É sempre bom a gente lembrar isso. Da minha parte, eu acredito que o BNDES deve servir essencialmente para fortalecer pequenas, médias empresas que não conseguem, têm mais dificuldade de ter acesso ao mercado de capitais. Agora, nós temos que ter em conta que nós temos quase que um monopólio de bancos no Brasil. Nós temos cinco bancos fornecendo crédito, que faz com que o nosso spread bancário seja um dos mais altos do mundo, que as taxas de juros tenham voltado a subir nos últimos anos, ter uma concentração do sistema bancário, que é praticamente sem paralelo em termos internacionais em países como o do Brasil, que faz com que os bancos públicos, como é o BNDES, e no caso de bancos comerciais, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, tenham que ser utilizados em certos momentos, concedendo empréstimos com juros mais baixos, como forma até de regulação de mercado e de permitir a indução, o fortalecimento de certos setores estratégicos da economia brasileira. Nós temos um problema de base. No caso da relação com os governos estaduais, a covardia do Bolsonaro de não ter mexido com o PPI na Petrobras, e, no caso do papel do BNDES, o nível de concentração bancária do Brasil.